Vamos falar agora de Champions League? Eu quero ver se você repete aqui o que você falou pra mim essa semana passada, que o Paris Saint-Germain, com sotaque francês, é time pequeno, camisa que não tem tradição, que não chega... Mas você lembra que eu falei que o melhor jogador do mundo é Kylian Mbappé. Tem isso, tem sempre o segundo lado. Sei, 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 sei. Não, olha, é o PSG, impressionante. Só falta o Paris Saint-Germain sair agora campeão, depois com o Neymar sair de lá. Mas é, os caras, eu nunca vi isso antes. Eles se livraram de... E são palavras deles, não nossas. Se livraram de Messi e Neymar e tiveram o melhor desempenho dos últimos anos na Champions. A vitória de hoje foi gigantesca. A de hoje foi realmente espetacular. O Barcelona venceu em Paris por 3x2. Hoje o Barça poderia empatar no estádio Luiz Kompany, que aliás é estádio olímpico, já nesse clima de Olimpíada que a gente está. E fez 1x0, quer dizer, estava encaminhado. Mas aí uma expulsão, a do Ronald Araújo, o uruguaio... Você achou justa a expulsão? A expulsão justa. E achei que o time do Paris conseguiu se portar muito bem, tendo o Mbappé como o chefe das atenções. Você acha que quando o time tem uma única estrela é melhor do que como dividir com o Neymar, com o Messi? Eu acho que o Mbappé é perna. Esse é chato, mala, mas joga demais. Então no caso dele, acho que é o ideal, é uma estrela mesmo e o resto do time jogando em função do cara. Então vamos ver os gols? Vamos lá, vai. Vamos lá. Ainda bem que o futebol não é proibido para menores de 18 anos. Só assim a gente pôde ver lances como esse de Lamine Amal. Esse adolescente de 16 anos cruzou e o brasileiro Rafinha fez 1x0 para o Barcelona. Se a vantagem do empate era espanhola, ela estava ficando ainda maior. O Paris Saint-Germain tinha que buscar uma virada fora de casa para avançar às semifinais. Missão que ficou mais fácil quando o Ronald Araújo fez essa falta em Barcolá. O zagueiro foi expulso e com um a menos o Barcelona passou a ter dificuldades. Barcolá cruzou da esquerda e Debelet empatou. A jogada se repetiu nove minutos depois, mas a conclusão faltou um pouquinho para entrar. Na etapa final, Vitinha recebeu sem marcação e bateu forte para virar o jogo. 2x1 PSG. A equipe francesa aumentou o placar depois que João Cancelo cometeu o pênalti em Debelet. Mbappé cobrou e fez. 3x1. O resultado já era o suficiente, mas Mbappé arrancou em velocidade e chutou. Thérist Tegne salvou duas vezes e a bola sobrou para o francês de novo. O gol que selou a classificação. Barcelona eliminado em casa 1, PSG classificado 4. Na Alemanha, terça-feira foi de vestir a melhor roupa. Os jogadores do Atlético de Madrid foram enfrentar o Borussia com a vantagem do empate. Mas classe demais às vezes atrapalha. Morata quis bater com categoria e perdeu um gol feito. O Borussia agradeceu. Brandt recebeu de Rúmels e fez 1x0 para os alemães. Cinco minutos depois, Matzen aumentou de novo pela esquerda. De novo com o chute cruzado. O zagueiro Rúmels descontou com um gol contra. E Correia precisou de duas chances para fazer o 2x2. A vaga se encaminhava para a Espanha. Até que Fulkrug desviou de cabeça o cruzamento que veio da esquerda. Sabitzer ainda mandou um foguete. Festa do Borussia Dortmund. Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain agora vão se enfrentar nas semifinais. Nesta quarta-feira conheceremos os outros dois classificados. Manchester City e Real Madrid, Bayern de Munique e Arsenal. Os vencedores dessas partidas avançam na competição. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.